Olha isso galera, na moral mesmo, mano, 600, cara, já chegamos a 600, mano, o canal tá crescendo muito, mano Em uma semana e meia conseguimos chegar, mano, a 600, mano, de 500 foi pra 600, mano E, cara, véi, tá aumentando mais, mano, ó Eu falei ontem, mano, ontem que eu tava com 557, ô, 500 e no... É, 597 inscritos, mano, e agora olha só aqui, véi, rapidamente, mano, eu amo muito vocês, na moral mesmo, véi, na moral Caraca, mano, pô, mano, não posso nem dormir mais, véi, olha a hora, caramba, véi Nossa, mano, agradeço muito a vocês mesmo, mano, vamos que vamos, mano, bora chegar a um cada inscrito logo, mano, bora lá, mano, bora chegar E eu digo, mano, que em dezembro, mano, meu aniversário, véi, em dezembro, dia 14 de dezembro, nós já chegamos no... Ai, mano, tô falando todo embolado aqui agora Nós já chegamos aqui, tá, mano, nos um cada inscrito, mano, vocês são muito foda, véi E, cara, eu ouvi os comentários aí, tá, mano, que agora eu tô postando um vídeo E depois de um dia eu respondo os comentários, por quê? Porque muitos aí, é... Porque eu respondo agora e muitos aí comentam depois e... Pra não ficar esse negócio do ficar indireto nos vídeos Eu respondo o dia depois, beleza? E, a respeito disso, eu tava dando uma olhada só, tá, mano? Tava dando só uma olhada E eu percebi o... É, umas três... Umas três pessoas comentou pra eu criar um clã, mano No Crossfere Mob Eu não tô pensando em criar um clã, mano Mas se vocês quiserem, velho Eu crio um clã, tá, mano? Eu crio um clã pro canal, beleza? Eu aumento mais aí, eu boto 100 Eu aumento, eu boto pra 100 pessoas, tá, mano? Pra o canal crescer... Pro clã aí, tá, mano? Pra eu me juntar mais com vocês Jogar com vocês, tá, mano? Então é isso aí, cara Eu vou... Se eu criar, mano Eu vou botar o nome Masters, mano Acho que vai ser Master, não sei Olha só Depois eu falo aí, tá, mano? Depois vocês falam aí, tá, mano? Se quiserem que eu crie Vocês falam aí o que vocês querem, beleza? Então é isso, cara O vídeo vai ficando por aqui, mano E muito obrigado mesmo De coração aí Por vocês aí, tá, mano? Ter conseguido pra mim, mano Muito obrigado aí, mano Agradeço muito a vocês mesmos Olha só o cara aqui Se você curtiu, deixa o seu like Se inscreve no canal Muito obrigado, velho Muito obrigado É nóis Falou E tchau E tchau E tchau E tchau